Oi meus amores, hoje em dia aqui é o João Vitor e hoje eu vou postar um vídeo de uns 2 minutinhos e 30 segundos, espero que goste Já tô aqui no cinema, bora assistir o filme Turma do Andrew em Roblox Então Andrew, vou pegar meu celular pra jogar Roblox Entrando no Roblox Roubando o banco Shhh, bum Jum, 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 jum Tire o celular assim Hum, então você tá roubando o dinheiro do banco Me passa todo o dinheiro que você roubou do banco Porque você usou uma bomba pra explodir e pegar todo o dinheiro do banco Porque o dinheiro é do banco Será que você pegou o seu dinheiro, né? Devolve a-go-ra Tá bom, não, todo o dinheiro que eu tenho, tá bom mesmo Então esse aqui, essas aqui notas de, eu já li aqui ó, 300 reais Me deu meu sacão de dinheiro Tô até meu celular Nossa, eu ganhei bastante dinheiro dele Como é que ele conseguiu pegar assim tanto de dinheiro Se só tem uma nota de negócio lá no banco Como ele conseguiu tudo isso? Agora é mil Vou comprar um negócio de policial bem mais reforçado Muito obrigado Na verdade, vídeo de 2 minutos e 50 segundos Fim Acabou o filme E se vocês gostaram já Deixa o like, deixa o seu canal E ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo Um beijo e tchau 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 Tchau